Atenção, minha gente, balanço geral, vem pra cá, vem pro telão do Gotinão. Olha, a gente vai falar agora... O Felipe Brandão tá por aqui? Então, por favor, coloca a cabeça da reportagem pra mim aqui, por favor, coloca aqui. Felipe Brandão já está por aqui. Vamos lá. Amigos saem pra beber e depois de uma discussão, matam colega de infância em Santo André, no ABC Paulista. Os assassinos ainda enrolaram o corpo do amigo num cobertor e jogaram num rio. Ele ficou desaparecido por uma semana. Felipe, as suas informações. Exatamente, viu, Gotino? Ficou desaparecido por uma semana, a polícia iniciou as investigações rapidamente e assim que o corpo foi encontrado em um rio que fica aqui em Santo André, divisa já com São Paulo, aí a própria irmã da vítima reconheceu o edredom, aí reconheceu o corpo também no Instituto Médico Legal e percebeu, foi ligando as coisas. Aí veio até o segundo distrito policial aqui em Santo André, conversou com o delegado que já mandou os agentes pra rua e identificaram os dois amigos que estavam com ele, Gotino, na noite em que o homem desapareceu. Apertaram esses dois homens que acabaram admitindo e vocês vão acompanhar tudo isso, viu, Gotino, na reportagem que eu mesmo fiz aqui em Santo André. Amigos saem pra beber e depois de uma discussão matam um colega de infância em Santo André, no ABC Paulista. Você imagina? Você vai se encontrar com seus amigos de infância e aí acontece uma discussão e os caras cometem um crime. Os assassinos ainda enrolaram o corpo do amigo num cobertor e jogaram num rio. Ele ficou desaparecido por uma semana. Hoje, com a internet, quantos amigos de infância você não reencontra? Ô, o Evandro, o Ricardinho, o Rogerinho, o Fabiano. Eu tô falando aqui de alguns amigos meus que eu reencontrei depois de muito tempo. Aí você vai num encontro, os caras organizam e matam um amigo de infância. Meu Deus do céu! Quem tem um amigo desse não precisa de inimigo. Roda a reportagem! Essa foto foi tirada no mesmo dia do crime. Aparentemente, dois grandes amigos de infância. O que um deles não imaginava é que seria assassinado horas depois. Segundo a polícia, o pernambucano José André Barros Siqueira, de 27 anos, estava desaparecido desde o último dia 21. O corpo do ajudante-geral foi encontrado neste rio, na cidade de Santo André, no ABC Paulista. A partir daí, a polícia iniciou as investigações e chegou até os autores do crime, colegas de trabalho da vítima. Edson Alexandre da Silva Santos, de 27 anos, e Elton Felipe Gouveia de Souza, de 31, foram presos por agentes do 2º Distrito Policial de Santo André. Os dois acusados também eram de Pernambuco e conheciam a vítima desde a infância. Eles trabalhavam juntos aqui em São Paulo e, na noite do crime, haviam bebido em um bar. Mais tarde, uma discussão na casa de José teria provocado a morte dele. Neste vídeo gravado na delegacia, Elton Felipe, que morava com a vítima, contou com detalhes como tudo aconteceu. Segundo o delegado, o edredom que os acusados utilizaram para enrolar o corpo da vítima foi fundamental para que a polícia conseguisse desvendar o caso. Deliberaram por pegar o edredom que era da própria vítima, foi cedido pela... ganhou de presente da irmã. Enrolaram o corpo nesse edredom, utilizaram um sofá que havia no imóvel da residência para colocar sobre o corpo, para não chamar a atenção das pessoas no transporte na rua. Procuraram, deliberaram por colocar o corpo num córrego que tinha próximo à casa deles. Elton contou que uma faca foi utilizada para matar o amigo e que, depois do crime, foi jogada no telhado de uma casa. Mas, até agora, a arma branca não foi encontrada. Vamos formalizar, nesse momento, um pedido de prisão temporária dos dois e dar prosseguimento no inquérito.